E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasil Off Grid Hoje nós estamos fazendo o upgrade da cozinha da pipoca É isso aí, por quê? Porque na primeira cozinha a gente tinha aquele... Quem acompanhou a nossa produção na primeira vez da pipoca A gente colocou um móvel original e adaptou, não tinha ficado bom Mas enfim, a gente estava usando de qualquer forma, estava normal Como a gente adquiriu a nova geladeira E ela tem um dimensionamento um pouco maior do que aquela que nós tínhamos Principalmente em profundidade e largura Então a gente vai ter que... Eu teria que mexer de qualquer forma naquela cozinha Então eu resolvi já arrancar todo aquele móvel velho e fazer o novo Eu vou fazer de madeira rústica, que é essa madeira de deck Que a gente trabalhou nesses armários aqui e no nosso sofá Então é o mesmo procedimento que eu faço sempre para esse tipo de móveis Não tem um plano nada específico na cabeça Eu vou fazer o esqueleto, que é o que estou fazendo agora Com madeiramento Na dimensão total Como vocês podem ver aqui Ou seja, eu faço todo o esqueleto primeiro Vou medindo os utensílios que eu tenho que colocar Fazendo as coluninhas E depois o preenchimento de acabamento direto com essa madeira Ou seja lá qual madeira que você for usar No caso meu vai ser esse modelo aqui de deck Beleza? Então acompanha aí como é que vai ser essa produção E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos atualizar aí como é que está a situação da cozinha. Ela está assim, eu coloquei o primeiro móvel que é o principal, que é a nossa geladeira. Ela que é o motivo de toda essa mudança. Só quero dar uma mostradinha aqui como é que eu faço, tá galera? Eu faço travamento que nem vocês viram aqui com a madeira. Eu medi aqui a distância certinha dela, 45, então ela entrou bem prensadinha mesmo, exatamente. Na altura também, eu tive que tirar os pés aqui inclusive para ela entrar. E daí fez mais uma travinha lateral, que é para não trabalhar assim. Que ela fica bem fixa naturalmente. Você faz aí uma travinha aí de silicone em algum cantinho só para dar uma ajustadinha mesmo. Por double check. Mas ela fica bem firme na própria madeira. Depois a gente faz uma travinha aqui nos pés e mais uma travinha em cima ali e já era. E assim a gente vai continuar com os próximos móveis também, que agora é o micro-ondas e o forno e consequentemente o resto. Então partindo desse princípio, o que eu faço? Eu vou medir o que os próximos utensílios domésticos que eu tenho. Ou seja, 45 centímetros e esse aqui é 44, ou seja, eu vou fazer a próxima linha agora de 45 centímetros. Ou seja, mais uma coluninha aqui de 45 centímetros para ela entrar também bem justo e seguir o mesmo padrão. E aí galerinha, beleza? Um outro dia para mim, o mesmo para vocês. Vou mostrar como é que está a situação aqui da minha cozinha rústica, da Motorrão Pipoca. É o seguinte. Como se a gente ouvisse, eu fiz o esqueleto. Aí já tinha muita gente me perguntando como é que eu faço para o travamento. Galera, não sou profissional. O que eu faço é o jeito que vai dando. Ou seja, eu meço no mínimo possível para não sobrar espaço, para encaixar os móveis. E daí no ângulo que eu acho que deve dar nível, eu travo por trás dessa forma assim, que daí ele não mexe. Certo? Então é dessa forma que eu vou travando os móveis. Depois que eu colocar todos os aparelhos, no caso aqui para mim já está todos no local. Só falta aí pensar como é que eu vou fazer nas gavetas e nas portas. Aí eu faço um revestimento da mesma forma que a gente fez aqui com essa parte aqui que der bem fácil. É só você medir certinho, cortar e parafusar que faz o acabamento. É assim que a gente espera que fique, beleza? Vão acompanhando nós aí. Bom, agora eu tirei aqui o micro-ondas só para vocês verem como é que fica esse travamento sem micro-ondas. Então eu faço a base, coloco aqui o limitador que é para ele não avançar. E faço a ligação agora do que for preciso fazer já para ficar mais fácil. E os móveis são pré-encaixados assim, mas ainda eles estão soltos. Se eu puder empurrar para frente, ele sai. É só para mim vendo a moldura que se faz necessário. Agora eu vou fazer esse preenchimento aqui, porque essa parte de trás do micro-ondas vai ficar um espaço. Então eu posso colocar alguma coisa aqui, algum utensílio doméstico. Então eu vou fazer esse preenchimento, vai ficar nivelado aqui. Então, galerinha, atualizando vocês. Fiz uns gavetões aqui, no espaço que sobrou. Fiz um bom espacinho aqui, vou fazer uma gaveta. Já fiz. Mas eu falto fazer o acabamento. E aqui uma outra gaveta que eu já tinha. Coloquei uns trigozinhos. Vou colocar outra gaveta aqui em cima. Agora nós começamos a fazer os acabamentos finais. E aí, galerinha, beleza? Agora a atualização final da nossa cozinha. Ela ficou num estilo muito rústico. É um estilo que a gente estava procurando. E ficou bem bacana, apesar de ter sido feito assim, sem projeto e sem muita pretensão. E ela está ali, galerinha. O que vocês acharam? Eu achei que ficou bem bacana. Então é isso aí. Basicamente a gente redimensionou a nova geladeira. E redimensionou os micro-ondas e os fornos de assar. A gente conseguiu salvar uma gaveta aqui pra baixo. Mais uma gaveta em cima. E mais uma porta aqui que a gente vai acomodar. Nós vamos acomodar as nossas panelas. E o nosso aquecedor a gás móvel que a gente tem agora, que vamos testar no inverno. Ficou assim todo o acabamento rústico, galera. Com aquele efeito de envelhecimento de madeira que nós vamos mostrar no último vídeo. E essa é a nossa cozinha. Espero que vocês tenham gostado do processo. Super simples, fácil. Sem muita pretensão, mas deu um resultado final que a gente estava esperando. Que é esse estilo rústico mesmo. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Da família Brasil Off Grid. Tchau, tchau.